Não deverá ser antes nem depois Deus jamais descumpre uma promessa Será no tempo exato pra nós dois Tem que ter pressa Os muitos quilômetros entre nós Vamos reduzir a poucos paus Você chegará numa manhã de sol De horizonte azul, mar e ventos calmos Mas for a noite o meu pai humilde Vira um alfavile Pra nós as estrelas farão um desfile Será visto um eclipse entre o sol E a lua E essa boa cova Dará vida às nossas esperanças mortas Todos abrirão janelas e portas Pra ver nosso abraço no meio da rua Não deverá ser antes nem depois Deus jamais descumpre uma promessa Será no tempo exato pra nós dois Pra que ter pressa Além do meu amor eu lhe ofereço Um teto contra a chuva que nos molha Um café à tarde ou um chá talvez E a gente olhando o mundo que nos olha Mas for a noite o meu pai humilde Virão alfavile Virão alfavile Pra nós as estrelas farão um desfile Será visto um eclipse entre o sol e a lua E essa boa nova dará vida às nossas esperanças mortas Todos abrirão janelas e portas Pra ver nosso abraço no meio da rua Além do meu amor eu lhe ofereço Um teto contra a chuva que nos molha Um café à tarde ou um chá talvez E a gente olhando o mundo que nos olha Mas for a noite o meu pai humilde Virão alfavile Pra nós as estrelas farão um desfile Será visto um eclipse entre o sol e a lua E essa boa nova dará vida às nossas esperanças mortas Todos abrirão janelas e portas Pra ver nosso abraço no meio da rua Mas for a noite o meu pai humilde Virão alfavile Pra nós as estrelas farão um desfile Será visto um eclipse entre o sol e a lua E essa boa nova dará vida às nossas esperanças mortas Todos abrirão janelas e portas Pra ver nosso abraço no meio da rua Música 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 Música